E vamos falar neste momento com uma convidada muito especial, a Monja Coyne Roche, ela que é missionária oficial da tradição Sotoshu, com sede no Japão, e fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil, em São Paulo. Olá, Monja Coyne, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, é um prazer estar com vocês, muito obrigada. Monja, nós vamos falar aqui sobre o seu livro que a senhora acaba de lançar, Mãos em Prece, pela editora Citadel, mas antes de mais nada, eu gostaria de uma palavra sua em relação às tragédias que estão acontecendo aqui no Brasil recentemente, agora no município de Capitólio, onde 10 pessoas morreram por conta daquela rocha que se desprendeu lá em Minas Gerais, temos ainda cidades inundadas também em Minas Gerais, a Bahia continua sofrendo com fortes chuvas e em outros locais aqui do Brasil. Queria uma palavra inicialmente da senhora em relação a essas tragédias que a gente está sofrendo aqui no Brasil, muitas pessoas aí sem casa, sem comida, enfim, e perdendo seus entes queridos. Bom, é uma grande tristeza que nós estamos passando, certamente lamento a morte de cada uma dessas pessoas, e o sofrimento das famílias, das pessoas mais próximas, né, e também essas enchentes, que têm a ver um pouco com o nosso descuido, não é? Nós precisamos ser mais cuidadosos. Em áreas de turismo, a gente teria que verificar toda essa área para ver se realmente não tem risco das pessoas irem lá com seus barcos, por exemplo. Então é preciso um cuidado maior. As enchentes também têm a ver com o nosso descuido com o meio ambiente, o aquecimento global, a falta das questões climáticas que a gente sempre deixa para depois e que são essenciais para a nossa vida. E sempre sofrem aqui no Brasil os mais pobres, né? Mas nem só os mais pobres estão embaixo d'água dessa vez, né? A mesma coisa a gente viu, aconteceu também na Alemanha, aconteceu nos Estados Unidos o tornado. Então não é uma coisa contra o Brasil, né? Dizer que Deus está contra o Brasil, não é isto. São questões, tem causas e condições que levam a esses desastres ambientais. E nós temos que estudar e investigar em profundidade para que não se repitam. E você vê que é contínuo, né? Agora, esse ano em Minas, está sendo um horror, né? As estradas interditadas estão muito, muito difíceis, né? E como você diz, a fome, a perder as poucas coisas que alguns tinham, mas que era muito. Imagine você perder o fogão, a geladeira, o seu armário, a sua cama. Nós não estamos falando de perder coisas de luxo, mas o essencial para a vida. E agora está tendo um movimento bonito e eu espero que a solidariedade de todos nós torne possível que essas pessoas se reergam, né? E que a gente vá pensar em onde construir as suas casas e como evitar novas enchentes. E isso é um trabalho do coletivo. E é importante que a gente se ponha nesse coletivo. Tanto da solidariedade de enviar mantimentos, roupas, coisas para casa que todos precisam, como também de investigação desses fenômenos para que não se repitam. Não podem ter. Se ver uma rachadura em algum lugar, tem que consertar na hora. Não pode deixar para depois. E os bombeiros foram até bem ágeis, né? Teve muitas áreas que eles evacuaram antes que as águas chegassem e matassem mais pessoas. Então, houve menos mortes dos alagamentos por causa do trabalho excelente dos bombeiros que previram, foram lá e sai, sai, sai. E é isso aí. Bom, já. Agora vamos falar do seu livro, Mãos em Prece, né? Pela editora Citadel. Bom, inicialmente, o porquê desse nome e o que que traz esse livro para a gente, Mônjo? Eu fiquei 12 anos morando no Japão. E durante essa época tinha um professor que era um senhorzinho, já bem idoso, um monge idoso. Ele vinha todas as quartas-feiras nos dar aulas de manhã. E ele dava duas aulas, para o principiante e para o adiantado. Eu assistia as duas, porque eu gostava muito dele das aulas. E ele dizia assim, quando nós colocamos as mãos palma com palma, as mãos em prece, não estamos fazendo nada que seja feio ou proibido. Provavelmente não vamos sair nos jornais, porque não estamos cometendo crimes, né? Então, ele dizia assim, as mãos palma com palma significa que você está inteira, inteiro para quem está à sua frente. Você não está escondendo nada, não tem uma mão fazendo uma coisa, a outra fazendo outra. Você está com o seu lado direito e esquerdo unidos. Está em presença pura. Então, para mim, esse gesto ficou muito precioso, principalmente pelos ensinamentos desse professor. Ele contava até um episódio que uma época, na época da guerra, a cidade de Nagoya, onde ele morava, e o templo dele foi bombardeado. A imagem principal ficou intacta, mas o resto ficou todo quebrado. E ele resolveu, um determinado dia, com muita fome, as pessoas da cidade iam para o campo para pegar a comida. Ele resolveu ir junto, eles iam roubar. E ele foi junto, lá, tá, 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 falando, muita fome, vou pegar. E ele viu um tomateiro cheio de tomates. E na hora que ele foi esticar a mão para pegar o tomate com a mão direita, a mão esquerda, ele pôs no bolsinho de trás da roupa dele, onde tinha o manto de Buda, o compromisso dele de não roubar. Imediatamente ele não conseguiu pegar. E ele colocou as mãos palma com palma, fez as mãos em prece, e agradeceu que ele não podia fazer uma coisa dessas. E ele conseguiu, foi sementes do fazendeiro, do dono dessa fazenda, que tinha tomates, e plantou tomates nos escombros do templo dele. E começaram a crescer. E tinham pessoas da vizinhança que disseram, monge não é lavrador, monge não é agricultor, não planta tomates. E ele deixou que insultassem ele de todos os jeitos. E quando teve tomates, ele foi na casa dessas pessoas que tinham insultado ele, e deu tomates. Ele disse assim, mãos palma com palma é isso. Você não reclama da vida, nem do mundo, nem das circunstâncias. Mas você cria causas e condições para fazer o bem, e para criar condições melhores para todos. Por isso eu dei esse nome do livro, Mãos em Prece. E esses textos, enfim, que estão nesse livro, eu queria que a senhora falasse. Foram publicados pelo jornal Zendo o Brasil, não é isso? Isso. E estão reunidos justamente nessa publicação. E para quem não sabe, Mão Jacó é minha colega, jornalista. E isso eu aprendi, eu aprendi a escrever no Jornal da Tarde. Eu entrei lá como foquinha, não sabia nada. Naquela época eu não tinha nem faculdade de jornalismo. Então a gente era forjado ali na prática. Primeiro dia eu cheguei, sai, entrevista e escreve. Eu falei, nossa, eu reescrevi tantas vezes, que eles viram que eu estava exausta. Era nove da noite e disseram, pode ir embora. E no dia seguinte eu vi o texto no jornal. Foi a minha primeira aula. Não põe elogios, não põe adjetivos, descreve, descreve. E foi uma coisa muito bonita e muito boa. E esse, quando eu fiquei, eu cheguei no Brasil em 96, eu acho. E eu fiquei durante muitos anos, acho que foi antes, 95, 94, eu voltei para o Brasil depois de ter ficado 12 anos no Japão, em treinamento intensivo no mosteiro. E abrimos uma comunidade. Fiquei alguns anos no templo sede, depois saí e abri uma comunidade. E nessa comunidade, comecei a escrever, de cada três meses, um jornalzinho. E a página de frente desse jornal é um texto meu. Então, desde a fundação da nossa comunidade, que foi em 2021, até hoje, todos os textos que eu fiz são quatro textos por ano. Eu juntei e coloquei nesse livro, que se chama Mãos em Prece. Então, conta um pouco a história. A nossa história como comunidade zen budista aqui no Brasil, e também a história do que estava acontecendo. Porque, geralmente, o meu texto tem a ver com a realidade do momento. Não só a realidade espiritual das nossas liturgias, de momentos que são importantes para as nossas práticas zen budistas, mas também o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. São textos curtos, pequenos. Não são grandes ensaios filosóficos, nem grandes ensaios. Era mais para a comunidade interna, mas acabou sendo que todo mundo gostou. Então, eu acabei juntando e falei, vamos fazer esse livro. E o André Fonseca, da Citadel, falou, claro, monja, vamos fazer, estamos prontos. E a ideia de pôr o nome do livro de Mãos em Prece foi dele, do André Fonseca, que é o editor desse livro. E, monja, no ano passado, a senhora lançou o livro O Bom Contágio, né? Trata aí de ensinamentos budistas, que são conectados ao contexto da pandemia, não é isso? E também de problemas emocionais e físicos, justamente decorrente da Covid-19. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse O Bom Contágio. Qual que é a mensagem que a senhora passa desse livro? Então, O Bom Contágio é exatamente um livro que fala de coisas boas. Nós podemos nos contagiar com o bem, não precisamos nos contagiar só com coisas prejudiciais, negativas, sofrimentos, mortes, podemos nos contagiar com o contentamento com a existência, com a alegria, com a verdade, com o caminho, com vários aspectos positivos da nossa mente. No budismo, nós dizemos o seguinte, que na nossa mente, no nosso cérebro, neurônios, vamos dizer assim, tem mini partículas, que são coisas, memórias muito, muito antigas, de tudo que possa ser, do bem e do mal. E conforme a gente rega essas sementes, elas vêm para a consciência. E a gente tem que prestar atenção que quando vem coisas que não são benéficas, a gente não estimula, a gente não mata, não arranca, não. A gente não estimula, a gente vai chamar o quê? A sabedoria, a compaixão, o amor, o cuidado, a ternura, a compreensão. E isso abraça aquilo que não é benéfico e faz com que aquilo se aninhe, que vai ser hibernado. Eu digo assim, vão ser hibernados, não vão ser mortos, vão ficar quietinhos ali porque não são necessários. Por exemplo, o ódio, a raiva, o rancor, isso a gente não precisa cultivar. Mas a gente pode cultivar a sabedoria plena de compaixão. Sua Santidade, o Dalai Lama, esse ano, ele foi convidado há umas semanas atrás a vir para o Brasil online. Foi a Associação Palas Atenas, aqui de estudos filosóficos, que fez. E eu participei. E o tempo todo ele falou a mesma coisa. Se assim, temos que devolver inteligência, mas inteligência sozinha não adianta. Porque pode levar a guerras, a conflitos, a brigas. Mas inteligência com coração, com ternura, com afeto. Quando nós temos esses dois aspectos juntos, nós vamos ter uma sociedade mais ética. Uma sociedade mais amorosa, mais cuidadosa. E o tempo todo, ele ficou uma hora e meia falando conosco. Todas as perguntas que ele pediu para ele, ele respondia. Inteligência e coração. E é isso, gente. Sintetizando, o bom contágio é isso. Use a sua inteligência, a sua capacidade de percepção investigativa da realidade, mas use também com a ternura, com o coração, com a compaixão, com o afeto. E aí nós vamos ter uma sociedade melhor. Exato. E a senhora também estava falando a respeito da prática, né? Ou seja, tem empatia, mas precisa fazer algo mais. Não só ter empatia, não é isso? Muito bom isso. Porque a empatia é aquilo. Eu sinto a dor do outro e fico lá, pressionada, sofrendo, né? Como você falou no começo. Essas pessoas todas são dez pessoas que morreram lá, né? O barquinho que chamava Jesus, veja que coisa, né? O barquinho que foi todo esmagado, né? Então a gente pode ficar muito triste, né? Quanto sofrimento, as famílias, jovens, pessoas bonitas, né? Então isso é empatia. Eu sinto essa dor. Mas se eu ficar só nisso, eu vou ficar muito pesada. E tem pessoas que vão entrando em depressão, o mundo está perdido. Não, não é isso. O que podemos fazer para que isso não aconteça mais? Como que nós vamos estimular os órgãos públicos, aqueles responsáveis pelo cuidar desses espaços públicos, para que isso não se repita? Vamos investigar por que aconteceu. Então vamos estimular que a gente entenda melhor as causas e condições para que elas não se repitam. E vamos nos manifestar publicamente. Não é só ficar em casa chorando, ai que triste, o mundo está triste. Não, o que eu faço? As pessoas que estão sofrendo agora, tanto em Minas Gerais como na Bahia, vocês estão mandando alimentos? Estão mandando dinheiro para os grupos que podem fazer isso? Não é que você vai fazer sozinha, mas você vai se envolver com as pessoas que estão trabalhando para o bem desses grupos e vai oferecer nem que seja um real, um quilinho de arroz, alguma coisa que você possa dar, porque isso já se chama compaixão. Eu senti a dor do mundo, mas eu fiz alguma coisa para minimizar essa dor e sofrimento, se não é pesado demais. Agora, Monja, para a gente terminar, a gente está no finalzinho, a gente lembra da tragédia também da Bahia, a gente lembra do presidente Bolsonaro que estava passeando de jet ski lá em Santa Catarina, A gente lembra dessa cena e certamente muitas pessoas, muitas pessoas estão cansadas deste governo, estão cansadas do presidente Bolsonaro. O que falar para as pessoas que não aguentam mais, não aguentam mais este governo, enfim, já denominado genocida? Haverá eleições este ano, lembrem-se disso, a maneira democrática de mudar e tirar alguém que você não concorda, que você não agrada, que parece ter uma certa psicossociopatia, ele não mostra sentimento, coitadinho, quer dizer, que treinamento teve esse ser humano? Então, em vez de odiar alguém e ficar com raiva de alguém, pense só nisso, vai ter eleições e nós podemos mudar o governo, podemos transferir para outras pessoas, outros grupos, com outros pareceres, mas não cultive o ódio, pense que esse ser humano foi uma criancinha, foi até bonitinho, o que teria sido alimentado, educado para se tornar dessa maneira tão fria, tão cruel muitas vezes, né? É vítima de uma sociedade de violência, ele também é vítima e quando você consegue sentir compaixão, mesmo por pessoas tão desprovidas de compaixão, está tendo a compaixão verdadeira. É difícil isto, porque não é uma coisa que vem das entranhas, né? Primeira coisa, você sente repulsa, não gosto, que horror fazer isso. Segundo, vamos entender esse ser humano, não é dizer, tá bom, tá certo, está errado, não concordo, você tem que se manifestar, mas ao mesmo tempo não desenvolve raiva nem ódio, porque isso destrói a você mesma, então é com afeto, com compreensão, que nós vamos fazer escolhas adequadas em novembro de 2022, deste ano, vamos escolher pessoas mais adequadas para dirigir, administrar o nosso país, que assim seja. Esperançar, como diz Paulo Freire, né? Isso, isso, é importante isso, esperança, não é ficar esperando, não, a gente não vai ficar esperando, a gente vai construir causas e condições para que seja cada vez melhor para todos nós, não para grupos, mas para todos nós. Muito bem, se possível com alegria, né, Monja? Isso, com contentamento pela existência, sabendo que tudo está mudando, se transformando, e que nós somos elementos dessa transformação, podemos dirigir essa transformação, que seja sempre para o bem de todos, não pode excluir ninguém, incluir todos no nosso coração, se fosse o coração de Jesus, diria isso, né? O sagrado coração que acolhe a todos, e a gente fala mente Buda, que acolhe a todos, é isso, e transforma, não é aceita como é, não, muda, seja melhor, seja mais eficiente, e vamos encontrar grupos de pessoas capazes de levar o nosso país para mais afeto, para mais sabedoria, com coração. Muito obrigada, aqui com a posição, com mãos impressas, e agradeço a sua participação aqui no nosso jornal, já foi um prazer, é sempre um prazer falar com a senhora. Obrigada. Muito obrigada, que todos estejam bem, com saúde, alegria, e transformando a realidade. Muito bem, muito obrigada, um beijo, até mais. Falamos aqui, tchauzinho, falamos com a Monja Conha, missionária oficial da tradição Sotoshu, com sede no Japão, e fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil, em São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.